Eu acho que ele vai vir pra cá cara, tá vindo pra cá Pra cá morre, ganhamos helicóptero Tá vindo pra cá cara, tá vindo pra cá Não fica muito na janela não, não fica muito na janela Só ficar agachado, olha Ai tira a cara da janela agora Tira a cara gente Não tô na... Dá pra ver cara, tira a cara Ah lá, entrou, 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 entrou já Calma aí, não atira Entrou já não, entrou já não Na campspacer porra Ah um outro cara Ah outro cara É, tá lá Parou, desceu lá na escolinha Será que o cara vai pousar? O cara vai pousar já O cara vai pousar aqui pra ir lá lutear Mata o cara então Não, 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 deixa os dois virem Tá pousando lá Tá pousando lá no campo aberto Mata o piloto mano Mata o piloto Não dá Não dá Muito longe ele tá pousando Ele tá escondido onde ele tá pousando Deixa, deixa eles virem O certo era ir lá do lado do L O certo era ir lá do lado do L Esperar eles voltarem pra subir o L Ó, o L tá exatamente a norte daqui Mas tá ligado ainda 340 graus o L tá 340 graus o L tá Deixa eu cair de mira, deixa eu botar minha... Minha térmica Pra que velho, tá claro pra caralho Não, a mira é de longe não consigo Porra, tá ligado aquela porra ainda hein Porra, tá ligado aquela porra ainda hein Volando Ah, ele tá voando, ele tá voando Ah, tinha uma janela aqui, não tinha? Fechou? Ah, aqui embaixo Acho que ele vai ter salaudzinho Ah, o Dom até que fez um negócio bacana Ó, desceu a escolinha Tá Tá dentro da escolinha Nosso tiro vai ter que ser junto Vamo Vamo Sincronizar a parada Onde ele vai? Ó, o Ron tá voltando pra lá Cuidado na janela aí Parece que vai descer pra pousar agora Se ele pousar no heliporto eu... Não, calma, não mata Vamo ver qualquer coisa de roubar esse heliporto velho Então, se ele pousar no heliporto Ó, tá descendo lá atrás né O primeiro desceu pra ver se tá tranquilo E ele vai pousar Quer ver o trouxão? Ah, ele não vai pousar aqui mano Ele não vai fazer isso mano Tem distância lá atrás Ele tá pousando Eles não vai fazer isso mano Pousou mano Tô indo descendo, vai olhando ele aí Vai Pousar lá Pousou os outros Ai meu deus Vamo perder um L De graça A hora que eles abrirem Mas um tem que matar um Onde que um tá? Tá dentro da barraca Essa é a segunda lá do lado da escola Tô descendo em campo aberto, arriscando Ó, acho que eu vi ele deslocando o L Deslocou Deslocou, tá indo lá pra outra barraca Tá lá na outra barraca Tô descendo Não, não te viu Eu to dentro da escola Vai me Vai me guiar o negócio aí Vai, 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 vai Vai na escola o outro Tá voltando pro helicóptero 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 Ou outro tá olhando na escola Agora tá indo de quadrilá no helicóptero Agora tá indo lá no helicóptero Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco, não aparece Ó, um tá lá no... de quad lá no... O óptimo e o outro indo lá pra barraquinha O meu barraquinha Precisava de uma arma de calibre alta, que entrou no Helium Não, 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 um entrou, mas o outro tá lá no lado daquela barraquinha que ele foi Vou ficar aqui, ó, vou ficar aqui do lado, aqui, ó Fica aí, fica aí, cuida que um outro tá vindo ali, ó Fica aí, fica aí que os caras não te vêem, eu aviso quando tá indo Os dois estão no Helium, tá? Os dois estão no Helium, tá? Não dá, não ap... ó, saiu Tá o Helium Acho que trancou Fica aí, ó Tu tá atirando, Zão? Não, não é eu Então não atira, fica aí, fica aí Tem um lá no barraquinha Vai, 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 ele tá desarmando, tá desarmando Entra no Helicóptero Vai, 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 é... Vou, 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 o Helicóptero Ah meu Deus do céu Ai caralho tem mais um Que linda jogada Que linda